Oi pessoal, tudo bom? Nós já mostramos para vocês aqui no Asus Fanáticos como usar o assistente de áudio do Zenfone. A gente publicou um vídeo em setembro do ano passado mostrando o aplicativo. Muita gente veio perguntar para nós aqui do blog o que aconteceu com o app e que ele sumiu da lista de aplicativos. O que aconteceu é que a Asus incorporou os recursos do assistente de áudio ao sistema, a ZenUI. E agora você pode acessar esse recurso através das configurações do aparelho e não mais via aplicativo. Para fazer isso você vem aqui em configurações, vem em som e vibração e procura aqui por assistente de áudio. E aí você já vai ter aqui toda a interface que você já conhecia no aplicativo assistente de áudio. Você tem aqui os perfis pré-determinados para esses tipos de conteúdo, para filme, jogos, música, vocal, que seria para chamadas e videoconferências ou para amplificar o som da caixa de som do Zenfone em ambientes externos. E tem também o modo inteligente no qual ele vai identificar qual que é o melhor perfil de áudio para o conteúdo que você está ouvindo, assistindo, enfim. Ao selecionar um desses perfis você ainda tem a opção aqui de fazer configurações avançadas onde você consegue mexer no volume, nos tons baixos e agudos e ligar ou desligar o aprimoramento de áudio, de diálogo aliás, para aprimorar diálogos de determinado conteúdo que você está assistindo. E tem ainda aqui o equalizador, para quem entende bem de ajustes de áudio poder mexer aqui nesse equalizador. Bom galera, é isso então. Esse aqui é o assistente de áudio agora incorporado ao sistema do seu Zenfone. Fiquem ligados no Asus Fanaticus, porque esse aqui não foi o único recurso que a Asus colocou no sistema. O Asus Splendid, que também era um aplicativo, agora está incorporado ao sistema e na próxima Dica de Fanaticus eu vou mostrar a vocês como acessar esse recurso e configurar. Fiquem ligados no blog e até lá!